O novinha aqui do rodo, eu vou te dar uma ideia Aqui no rodo, aqui no rodo, me escuta o que eu vou te falar É o doido do rodo, 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 rodo Doidão de lance Lança, 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 vai lança Música Hoje eu quero putearias, estou tudo sério Se tudo é possível agora é de espéria É o bicho, parou um pouquinho, tá chapadão já, tá gerando o chapadão aqui, mano Ô novinha aqui do rodo, eu vou te dar uma ideia Aqui no rodo, aqui no rodo Me escuta o que eu vou te falar É o raudão do rodo, doido, doido Doidão de lance Lança, 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 vai lança Hoje eu quero um puteirinho, todo que eu tava sério É o bicho, parou um pouquinho, tá chapadão já, tá gerando o chapadão aqui, mano